Eu tô querendo namorar Eu tô querendo farrear E tô cheia de gás E tô querendo mais curtir Eu vou aproveitar tim-tim por tim-tim Só volto pra casa na faxina do gari Eu vou aproveitar tim-tim por tim-tim Só volto pra casa na faxina do gari Eu tô querendo namorar, namorar, namorar Eu tô querendo farrear, farrear, farrear Eu digo repito, eu digo repito Hoje eu só saio, só saio daqui no lixo Eu digo repito, eu digo e repito Hoje eu só saio, só saio daqui no lixo Por minha chuva cai e o sol esquenta Eu tô querendo namorar, namorar, namorar Eu tô querendo farrear, farrear Eu tô querendo namorar, namorar, namorar Eu tô querendo farrear Eu tô querendo farrear, 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 farrear Eu tô querendo namorar, namorar, namorar Estou cheia de gás Estou querendo mais curtir, curtir Estou cheia de gás Estou querendo mais curtir Eu vou aproveitar, tim-tim por tim-tim Só volto pra casa na faxina do gari Eu vou aproveitar, tim-tim por tim-tim Só volto pra casa na faxina do gari Eu digo e repito, eu digo e repito Hoje eu só saio, só saio daqui no lixo Eu digo e repito, eu digo e repito Hoje eu só saio, só saio daqui no lixo Eu tô querendo namorar, namorar, namorar Eu tô querendo farrear, farrear Eu tô querendo namorar, namorar, namorar Eu tô querendo farrear Tchau, tchau